Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Estamos aqui dia depois da QC, dia depois da QC traz sempre novidades e coisas novas aí para o jogo. Hoje estamos aqui com um novo evento, vai ser o primeiro vídeo aqui no canal depois da QC, temos aí várias novidades. Temos aqui crónicas de duelista da Iobel, vamos ver aqui o que é que temos deste evento, o que é que temos aqui de rewards, o que é que nós podemos conseguir aqui, até de gemas e já sabem eu trabalho por isso estes vídeos podem vir assim um bocadinho fora da hora, mas vão já deixando aí o gosto e inscrevam-se aí no canal se ainda não estiverem inscritos, partilhem aí o vídeo, ajuda bastante, vosso apoio é bastante, bastante importante e vamos a isto, crónicas de duelista, colecionamos dados para depois vir jogar aqui numa pinha, vamos passando as rondas, vamos ganhando aqui rewards, temos lutaria, já sabem sempre temos lutaria aí, trago aí vídeo a tentar adivinhar o que é que nós vamos ter aí, por isso fiquem já aí pelo canal. Temos aqui espaços, a lutaria vai até dia 2, ou seja, dura ainda uma semana depois do evento. Temos EX Jewels, ok, deixa lá ver, deixa lá ver, acho que não há assim nada de especial, conseguimos o Warmi Tile da Caos Fetam, já vamos ver o que é que é esta carta aí. E, olha, completamos aqui, logo no primeiro round, completamos o primeiro round e conseguimos logo aqui um Warmi Tile. O Warmi Tile é a fusão das 3 Sacred Beasts, as 3 bestas sagradas, o Uria, o Amon e o Ravel, ou seja, invocar esta carta, perfeito meme, tem que ser invocado especialmente do extra deck, banindo as cartas acima mencionadas, que nós controlamos, ou seja, não é fácil fazer. Temos que invocar primeiro, primeiro é praticamente invocar o Ravel, porque precisamos de 3 finos no campo, depois o Amon 3, magias contínuas, o Uria 3, armadilhas contínuas, é difícil, é difícil, não pode ser destruído por batalha, e esta carta ganha 10 mil de ataque durante o nosso turno só, ah, 10 mil de ataque, sai fora, mano, esta carta é perfeito meme, mas temos aí, garantimos mais uma carta prismática, é só porque, só porque sim. Vamos ver aqui, depois temos Lifetime Missions, e conseguimos aqui, ok, nós já temos um Uria, já está um Uria, há um Amon, e há um de cada no jogo, ou seja, conseguimos aqui, conseguimos aqui estes de volta, conseguimos um segundo, ok, usar armadilhas, lá está, usar armadilhas contínuas 30 vezes para o Uria, magias contínuas 30 vezes para o Amon, e invocar monstros fin de 30 vezes para o Ravel, ou seja, conseguimos aqui um de cada novo, ok, bom, temos aqui outra carta nova, e esta carta, oh, eu gosto bastante desta carta, Resident Evil Dark, pertence ao arquétipo de Crystal Beasts, é um campo, e é o primeiro campo de Crystal Beasts que nós temos aí no jogo, já é mais uma coisa, todos os monstros Crystal Beasts no campo e no cemitério tornam-se Dark, dá para combar aí com várias coisas que até abusem aí de monstros Dark, ou por exemplo, Crystal Beasts depois com outros monstros Luz, e dá para fazer aí tipo Deck Caos e assim, se um Rainbow Dragon ou um Rainbow Dark Dragon atacar, negamos os efeitos do target do ataque durante esta Battle Phase, bom, isto faz com que, por exemplo, o Rainbow Dark Dragon ou o Rainbow Dragon ataquem um Cossitch, o Cossitch que não pode ser destruído por efeitos ou tudo mais, já pode ser destruído por efeitos, é tipo, é um exemplo, nega ali o efeito, tipo o Samurai Destroyer, bom, durante o Damage Calculation, se uma Crystal Beast que nós controlamos batalhar e nós fôssemos levar dano, podemos enviar um Crystal Beast do deck para o cemitério e não levamos dano de batalha nesta luta, ok, isto não é uma vez por turno, isto não é uma vez por turno, isto do não levar dano por batalha, ou seja, conseguimos colocar rapidamente Crystal Beast no cemitério, muito Godman, eu gosto, eu gosto bastante desta carta, é capaz de ajudar aí um bocadinho o deck que continua a ser um meme, mas vamos ver se dá para fazer aí alguma coisa com esta carta, vamos ver, o que é que nós temos mais? Unstable Evolution, temos outra carta ultra rara, nova, Unstable Evolution, é uma magia e equipamento, lembro-me desta carta, enquanto os nossos pontos de vida forem menores que o oponente, equipamos esta carta a um monstro e o ataque dele original fica 2400, se os nossos pontos de vida forem maiores, o ataque original deste monstro fica 1000, é um bocadinho meme também, não sei se dá para utilizar aqui neste jogo, se for preciso há aí tipo um meme supremo para utilizar esta carta, quanto mais não seja, equipar num monstrão do adversário e ele ficar só com 1000 de ataque, é um meme, é mais uma UR para estar aí no jogo, diz aí tipo sugestões de como utilizar isso aí, temos aqui, vamos conseguir um Rainbow Dark Dragon e um Poisoner Prismáticos, será? Ok, depois temos aqui a lutaria, já vamos ver aí, vamos ver os rewards das rondas primeiro e já vemos os da lutaria, ok, ronda 1, conseguimos aqui um Chaos Phantom Prismático, ronda 2, conseguimos um Poisoner Prismático, round 3, conseguimos aqui um Advanced Dark, ótimo, round 4, conseguimos um Rainbow Dark Prismático, tanta carta prismática e aqui no último Unstable Evolution no meme supremo, ok, muita carta prismática, muito pouca gema, temos só 20, 50, 80, pera, 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 20, 50, 80, 120, 160, 200 gemas, 250 gemas, ainda menos mano, ainda menos que nos outros eventos, 250 gemas só, incrível Konami, estas cartas prismáticas, não estão a dar muita carta prismática para dar poucas gemas, nossa senhora, Konami da pisa mano, Konami, nossa, nem sei o que dizer da Konami, bem, vamos ver aqui lutaria, Unstable Evolution na carta nova, o resto já temos, Advanced Dark é nova, pois o resto nós temos tudo, temos aqui quantas SR, 1, 2, 3, 4, 5, 5 SRs, e o Ormitale só vamos poder ter um, ele não sai aqui, ok, menos mal, menos mal, aqui é só uma OR nova, 2 OR, 5 SRs, vamos tentar abrir aí, depois temos aqui memes, 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 e gemas, continua igual, 1, 5 e 10, nossa, Konami, por favor, ok, de resto, é o mesmo evento de sempre, conseguimos EX Jewels, para ir lá à lojinha, vou só ver, o que é que nós temos aqui, será que conseguimos alguma coisa, não mano, claro, nunca conseguimos gemas, nem vou dizer nada, 6 gemas, ok, deixa ver, tem aqui mais alguma, alguma coisa, os suporte itens são iguais, como sempre, depois vamos ter o, isto que é desbloqueável, a partir de, dia 21 de junho, provavelmente para, duelar contra o Yugi, e ganhar aí mais rewards, mas é isto, é isto o evento, deixem aí as vossas opiniões, nos comentários sobre este evento, se quiserem, mas já sabem, deixem aí o gosto, inscrevam-se aí no canal, partilhem o vídeo, o vosso apoio é muito, muito importante, e eu vejo-vos no próximo vídeo, de Yu-Gi-Oh! Dua Links, até à próxima pessoal, fiquem bem, tchau, 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 tchau,